Vai lá, irmão. Ó, uma jovem grávida atropelada na saída de uma festa no parque de exposição, viu? Várias viaturas da PM, mais ambulâncias do SEAT, do médico, foram acionados. Marginal da 369, em frente ali ao parque de exposição, madrugada de sábado para domingo, a jovem de 19 anos de idade, ela acabou sendo atropelada, várias pessoas estariam agredindo o condutor. Na chegada da PM, o carro estava virado e o condutor não foi encontrado. Larissa Botelho, 19 anos, grávida de seis meses, Jogão, sofreu um corte contuso lá do esquerdo do abdômen, várias escoriações, foi encaminhada para o HU. Segundo informações de populares, o condutor estava discutindo com outros jovens e aí arrancou o carro. Não acertou nenhum dos caras que estavam mexendo com ele. Acertou a menina grávida de seis meses que estava saindo da festa lá, viu, Jogão? É o amor de Deus.